Vou notar que já existe lá a cópia da aula de ontem, já está lá disponível para vocês, tudo bem? E aqui no próprio ambiente, aqui vocês têm também a cópia dela. Então, vocês podem assistir aqui pelo próprio Microsoft Mintz ou lá dentro do EAD, vocês também conseguem fazer acesso ao conteúdo. Minha câmera aqui já acabou de morrer. Tudo bem? Peço desculpa para vocês, ela é meio temperamental, tem dia que ela quer funcionar, tem dia que não. Eu vi que ela ficou preta aqui, tudo bem? Vou ver se eu consigo fazer ela funcionar de novo. Voltou. Se ela travar de novo, pessoal, é difícil, ela morre de vez em quando. Eu gostava que ela é fresca, é bem isso. Infelizmente, ela é uma porcaria, mas está bom. Então, vamos lá, pessoal. A aula passada, nós estávamos falando a respeito dos sistemas operacionais. Deixei também um aviso para vocês que eu vou repetir novamente hoje, principalmente para quem chegar atrasado e for assistir aqui, ou quem perdeu a aula passada. Semana que vem é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, tem atividades para quarta e quinta-feira. Não sei se vocês viram lá, eu passei isso daí para vocês verem na aula passada. Então, tinha um site lá para fazer a inscrição. E tem as palestras e os cursos. Então, na quarta-feira, eu vou alterar o link. Então, vocês vão ver, o link da aula vai ser o link para a palestra que vai ter. Então, a palestra que tiver lá, o link vai estar lá na aula. Vocês vão entrar no EAD, vão entrar, vão marcar a presença lá pelo EAD para não ficar com falta. Então, não esqueça de entrar, tem que entrar lá no EAD, entrar, procurar lá e colocar a presença. Tudo bem? Então, vai entrar no EAD, marca a presença, entra no link que está lá e vai para assistir a palestra. Beleza? Que é como se fosse uma palestra presencial. A mesma coisa é levar um convidado lá no IFE e a gente vai assistir uma palestra. Tudo bem? Tem que prestigiar. É um evento do governo federal. Então, isso daí não se aplica só no Chuto Birigui. Esse é um evento que está sendo feito em todos os institutos. Então, todo mundo está tendo essas mesmas atividades. Cada instituto é responsável por organizar a sua cronograma. Então, a gente já tem o nosso aqui. Tudo bem? Na área de inteligência artificial esse ano. Joia? Então, dado o recado, vamos começar a nossa aula, então. Então, vamos lá. Nós paramos aqui no Atari, em 1979. Até mostrei um pouquinho do Atari para vocês. 1980, vem o SO da Apple. O Apple SO. Que, basicamente, era o mesmo que usava no Apple 2. O Apple 1 não tinha nada, né? O Apple 1 era uma televisão com um tecladinho horroroso. Aí, o Apple 2, não sei se vocês se lembram lá, ele tinha alguns menus com opções. 1, 2, 3, fazia algumas coisas. Então, basicamente, era aquilo. Não mudou muito. Tudo bem? Então, você tinha ali... Podia dar alguns comandos nele. Mas, ele era modo texto. A Microsoft também trabalhou num sistema operacional chamado Xenix. Era um sistema operacional que era, basicamente, o Unix. Então, ele pegou um sistema feito pela TIT, né? E deu uma maquiada nele para rodar em algumas máquinas com processador Z8000. Que era um Z-Log, que era 16 bits. Tudo bem? Então, ele começou a trabalhar com esse sistema. É uma coisa antiga. Então, está aí a carinha dele. Então, o Xenix System 5. Depois, ele foi modificando algumas coisas. Isso daí. E começou a trabalhar com 86 doses. Então, ele estava ali tentando desenvolver um sistema operacional. Fazendo algumas modificações. Trabalhando com o Unix. Ele achou que no comecinho, todo mundo ia usar Unix. Só que eles perceberam o seguinte. O Unix é muito bom, mas ele tem muito comando. É complexo para o usuário doméstico. Pelo menos, no primeiro momento. Então, a hora que você vendia um computador. Que você ligava. E tinha que saber um monte de comando. Case sensitive. Se ele digitava maiúsculo e minúsculo. Era diferente. Para o primeiro usuário. Aquele cara que nunca tinha nada. E começava a usar o computador. Era extremamente complicado. Você não tinha interface gráfica. Não tinha nada. Então, era bem complicado esse sistema operacional. Ok? Aí, a Microsoft partiu para um outro sistema. Que era um sistema conhecido como CPM. Então, existia uma empresa. Que ela fabricava um sistema operacional. O CPM 86. A Microsoft foi lá em Seattle. E comprou esse sistema operacional. Então, o cara estava fazendo um sistema. Era um sistema simples. Assim, mais simples. A ideia era, basicamente, muito próxima ao Unix. Só com menos comandos. Comandos mais intuitivos. Que uma única linha fazia mais coisas. Então, o que eles fizeram? Eles foram lá e compraram o sistema operacional. Bem? Porque existia uma parceria entre a Microsoft e a Intel. A Intel ia fabricar os computadores. A Microsoft ia fornecer o sistema operacional. Só que ela não tinha o sistema operacional. No momento. Então, o que ela fez? Ela foi lá e comprou um sistema operacional pronto. E, em cima dele, fez o desenvolvimento. Então, a partir de um sistema pré-existente. Ele começou a utilizar esse sistema. Fazer algumas modificações. E usar ele como sistema operacional. Ok? Em 1981, ela lançou, então, o Microsoft DOS. Então, na verdade, em 81, a Microsoft fazia o seguinte. Ela era parceira da IBM. Que eu falei para vocês. A IBM, então, fornecia os computadores. E a Microsoft fornecia o sistema operacional. Nessa parceria, a Microsoft desenvolveu dois sistemas operacionais. Na verdade, era o mesmo. Que era o MS-DOS e o IBM-DOS. Basicamente, os dois eram idênticos. Qual era a diferença? O DOS da IBM, ele tinha alguns comandinhos a mais. Então, ele tinha uma logomarca escrita IBM. Quando você ligava, aparecia IBM na máquina. E tinha um ou outro comandinho a mais. Então, ele era um pouquinho mais... Seria uma versão melhorada do MS-DOS. E o MS-DOS, ele vendia para todo mundo. Então, nessa época, começou a surgir máquinas como a Compac. Alguém já ouviu falar na Compac? Alguém já ouviu falar nessa empresa, a Compac? A Compac? A Compac? Sei lá... Hoje, vocês conhecem a Lenovo? Lenovo? Conhece HP? Conhece... Quem usa celular aí? Qual o nome daquela empresa de celular lá? Xiaomi? Conhece Samsung? Essas empresas. Na época, quando você falava em computador, talvez uma das maiores empresas já fabricantes de computador era a Compac. A Compac, depois, ela foi comprada pela HP. Bem, mas... É, ela vive pela HP, né? Mas a empresa em si já era. Ela foi desmontada, né? Assim, o pessoal comprou ela, a HP comprou ela e acabou com a empresa, basicamente. Então, é isso que aconteceu lá com a Compac. Mas, enfim, a Compac, o que ela fazia? Clones do IBM PC. Ela foi lá, comprou um PC da IBM, abriu o bicho, olhou o que tinha lá dentro e fazia um parecido. Então, é igual chinês hoje. Você vai lá, tem uma versão chinês do celular da Samsung que é igualzinho, que faz tudo igual. É, basicamente, a mesma coisa. É o que a Xiaomi faz com a Samsung, faz com a Apple, essas coisas assim. Era o que a Compac fez. O Pedro não está conseguindo entrar pelo celular, por que não? Deixa eu ver, ele está liberado aqui. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver se tem... Aqui. Quem são os membros aqui? Pedro. Pedro aqui, teoricamente, ele está como membro. É o Pedro Camparone? Ah, o Ravel. Mas era para ele estar funcionando. O Pedro Ravel... Será que ele não entrou em reunião errada, não? Será que ele não entrou na aula da semana passada? Porque ele estava na aula... Não, não, na aula de ontem. Na aula de ontem ele estava. Na teoria, ele também tem o mesmo acesso. Não mudou nada. O que ele pode ter feito é a entrada na aula errada. Será que não? É, manda uma mensagem para ele... Que talvez ele está em reunião errada. Em sala errada, talvez. Então, manda ele dar uma olhadinha lá para ver se ele não está em lugar errado. Outra coisa que dá para fazer... Deixa eu mandar aqui um convite exatamente para essa aula. Eu vou fazer aqui... Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Está vendo? Eu mandei aqui. É só mandar para ele aqui. Clique aqui para ingressar. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui copiar link. Deixa eu passar o link completo. Manda esse link para ele que ele consegue entrar. Ok? É, é. Por que tem duas reuniões? Porque alguém entrou na reunião errada. Porque a reunião são duas coisas. Cada reunião é uma aula. Então, o que ele fez? Ele abriu a reunião de ontem. Então, quando vai... Quando vai entrar, você olha lá. Cada reunião tem a hora e a data que ela vai acontecer. Então, ele abriu a aula de ontem e está lá sozinho na aula de ontem. Aí, realmente, não funciona. Então, dá uma olhadinha lá. Se ele não está na aula, manda para ele. Previsando que ele está em aula errada. Beleza? Mas é uma aula só. Vou tentar compartilhar aqui. Só para vocês verem. Se você ver aqui, tem uma aula aqui que é o histórico de SEO. É essa daqui que ele tem que entrar. Aí, tem a aula que era de ontem. Que é a apresentação da disciplina. Essa está encerrada. Não é para entrar nessa. É para entrar nessa daqui. Que é a reunião agora de sistemas operacionais. É histórico de SEO. Então, às vezes, ele está doidão e está entrando em aula errada lá. Ok? Toma cuidado com as aulas que vocês entram. Se não entrem na aula errada, fica todo mundo doido. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, nós estávamos falando lá da IBM e da Microsoft. Então, a Microsoft fez uma parceria com a IBM. Não, com a Intel. Para desenvolver um sistema operacional. Então, a Microsoft daria o sistema operacional. E a IBM forneceria a máquina. Até aí está beleza. Só que no contrato no dia que eles assinaram, a Microsoft colocou uma cláusula que ela poderia vender o sistema operacional para outras pessoas e outros fabricantes. E a Intel olhou e falou assim, ó. Isso daí é a Intel, não. A IBM falou, ah, isso daí, meu. Não é nada. Pode deixar ele vender que ele não vai vender nada. Por quê? Porque eles acharam que todo mundo ia comprar os computadores da IBM e ninguém ia comprar outro software. E eles ganhavam um percentual sobre o valor da máquina. Então, vamos supor que a máquina valia mil dólares, eles pagavam 10 dólares para a Microsoft. Então, eles olhavam e falavam assim, ah, isso aí me acharia. Deixa eles venderem lá que eles não vão ganhar praticamente nada. E estava todo mundo feliz. O que a Microsoft fez? O pessoal começou a fazer os clones das máquinas e ela vendeu o sistema operacional para todo mundo. Então, essa foi a grande sacada dela. Ela colocou o sistema em todos os clones. Então, todas as cópias que foram feitas dessa máquina. E uma das empresas, como eu falei, que mais, entre aspas, pirateou, né? Assim, pegou o projeto e fez uma parecida, foi a Compaq. Então, na época, a Compaq era uma puta de uma empresa. Fabricava notebook, funcionava computador, com tudo quanto é coisa. E ele era bem mais em conta, era bem mais barato do que as máquinas da IBM. Então, por isso, ela vendeu bastante. Tudo bem? Então, nesse caso, quando você comprava uma máquina da Compaq, da HP, de qualquer... Ô, Pedro, você está entrando em reunião errada, meu? Você entra em outra aula? Olha lá, você está, meu? O cara está querendo ficar sozinho lá na aula, rapaz. É, bicho é fogo. Voltando aqui. Não foi da brincadeira, pessoal? Não deve lá. Que era para descontrair um pouquinho. Então, a IBM, a IBM não, a Microsoft, ela tinha a versão para a IBM e a versão para todos os outros fabricantes. Então, por isso, existia lá, se havia ali, MS-DOS e IBM-DOS. Então, por que isso daí? O MS-DOS era para todo mundo, o IBM-DOS vinha com as máquinas da IBM. Então, quando você ia comprar uma máquina dessa daí, no mercado, você vinha os disquetezinhos da Microsoft, lá do IBM-DOS. Vinha os disquetezinhos acompanhando a máquina para você reinstalar o sistema. E todo mundo queria essa versão. Por quê? Porque a última versão foi a 6.2 e a da IBM era a 6.22. Então, era um pouquinho mais atualizada. Então, tinha sempre uma coisinha a mais você pegar o da IBM. Então, todo mundo queria pegar a versão da IBM e não a versão da Microsoft. Porque sempre falava, ah, sempre tem um detalhezinho a mais, uma funcionalidade extra. Tudo bem, um drive mais atualizado e tudo mais. Era um sistema horroroso. Você pode ver, tem a foto dele aí. Basicamente, um prompt que você tinha que digitar o comando. Você ligava, aparecia lá C2 pontos barra e ficava piscando lá, esperando você fazer alguma coisa. Aí, dependendo do que você digitava, falava comando não reconhecido e você não sabia o que faria depois. Tudo bem? Mas isso, o Linux também fazia isso. Então, não era coisa exclusiva. E Unix também era tudo assim. A interface, nessa época, era ridícula. Aí, passamos por várias versões. A versão 2.0 já suportava HD de 10 MB. Nossa, era um absurdo. Na faculdade, nós chegamos a usar a versão 6. E nessa versão, ela tinha um suporte a uns HDs um pouquinho maiores, de 80 MB. A faculdade, por exemplo, a Unesp, nessa época, o HD era de 20 MB. Só para vocês terem uma noção. As máquinas que tinham lá. Então, era uma coisa assim... Tinha pouca estrutura mesmo. Não é lucrativo para o Microsoft abrir o código do Windows 7 para ter diversas versões iguais ao Linux? Tipo, vender o código original para a empresa fazendo sua versão? Eles não querem mais fazer isso daí, não. Por quê? Porque se ele abrir o código, tem muita coisa lá dentro que é patente ainda. Que eu uso no Windows 10, por exemplo. Então, a parte de segurança, algoritmos de criptografia, comandos internos enviando dados para a Microsoft. Por quê? Porque o Windows, não sei se vocês sabem, isso aí eu ia comentar depois. Mas o Windows, a partir... Eu lembro, acho que era no Windows 95, se não me engano. Ele começa a mandar informações da sua hardware para a Microsoft. Então, quando você tem um Windows pirata, você fala, meu, ninguém está sabendo. A Microsoft já sabe que você tem um Piratex lá. Por quê? Porque cada vez que a sua máquina conecta na internet, ele captura todos os dados, captura qual é a informação do seu hardware, quanto tem de memória, qual é a placa de vídeo, qual é o modelo. Captura quais os softwares que você tem instalado na sua máquina e manda isso para a Microsoft. Desde o Windows 95. Então, isso a Microsoft já recebeu, inclusive, um processo. A corte americana pegou e meteu bala neles, porque falou que estava invadindo privacidade. Eles estavam fazendo coleta de dados sem usuários saber. Aí a Microsoft falou que isso daí era um contexto específico, que era para a melhoria do software dela. E ela assinou um acordo com a justiça americana falando que ela não vai usar esses dados em hipótese nenhuma. Então, mesmo ela sabendo que você tem um software pirata, ela não pode ir na sua casa e falar, ó, você tem um software pirata. Mas ela sabe. Ela tem essa noção de quantas cópias tem pirata, onde que está rodando, que software que você está rodando. E sim, ele realmente está invadindo. E por que ela faz isso? Ela é uma coisa fantástica, se você for pensar, para o lado da Microsoft. Por que? Controle. Não é, na verdade, controle. É a maior pesquisa do mundo sem ninguém mentir. Você já imaginou? Qualquer fabricante seria louco para descobrir o que você tem na sua máquina, o que você roda, o que você costuma fazer, sem que mentisse. Por quê? Se o fabricante ligar para você e falar, ó, você usa o Corel Pirata? Lógico que você vai falar que não. Mesmo que você tiver. Por quê? Porque você vai ter medo do cara ir lá na sua casa, botar na porta e te prender. Agora, e se tem um negócio que ele varre o seu sistema, pega essas informações e manda para a Microsoft sem nenhum tipo de mentira? Ele sabe exatamente qual é a versão que você está usando, se é pirata ou não, que nome de registro que está, qual é o seu hardware. Por que ela precisa saber disso daí? Por que é bom para ela? Primeiro, ela consegue comprar outras empresas. Exemplo. Se ela começa a perceber que você está usando demais um determinado... Não, ela não pode vender esse dado para nenhuma outra empresa. Esse fazia parte do acordo que ela assinou lá com a justiça americana, senão ela ia tomar um fumo que ia quebrar. Eles iam fechar a empresa. Então, para evitar esse tipo de coisa, ela não pode vender essa informação, mas ela sabe. E para que ela usa isso daí? Vamos supor, você começa a usar um software de... Sei lá, um browser. Começou a usar demais um browser. Ela verifica que browser que você está usando e tenta comprar. Se ela não conseguir comprar, ela faz um igual. Basicamente, é assim que funciona a cabeça da Microsoft. Por isso que ela tem essa pesquisa. Então, por exemplo, o Corel. Exatamente, aqui é a hegemonia. O Corel é da Microsoft. O que aconteceu? A Corel era da Microsoft? Não. Ela percebeu que um monte de gente instalava Corel nas máquinas. O que ela fez? Foi lá e comprou a Corel. Ah, o Microsoft Edge é a mesma coisa. É o Chrome. O que a Microsoft fez? Foi lá e verificou qual era o browser que todo mundo usava. Ah, o Chrome. A Google quis vender o Chrome para a Microsoft? Não. Ela foi lá e fez o idêntico. É o Edge. O Edge, basicamente, é uma cópia do... Do... Do Chrome melhorado, com algumas coisas melhoradas. Então, por isso, só vocês estão usando os seus negócios. Fiquem sabendo que tudo que vocês têm na sua máquina, a Microsoft sabe. E ela sabe, inclusive, quando que ela pode lançar alguma atualização, alguma... Uma nova versão de um sistema profissional, etc. Por quê? Porque ela vai lá e ela tem um levantamento do percentual de pessoas que têm o hardware que ela precisa. Vamos supor que ela vai lançar o Windows 11. Tem um 10 hoje e ela quer fazer o 11. Como que ela vai fazer o Windows 11? Ela vai lá e vai olhar. O que eu preciso para rodar? Ah, eu preciso que todo mundo tenha 16 GB de memória, no mínimo. O que ele vai fazer? Vai olhar a base e ver qual é o percentual de pessoas que têm mais de 16 GB de memória. Se for um número razoável, que ela vê que tem bastante gente, ela lança o software no mercado. Se ela vê que não dá, que não tem esse percentual grande, ela segura e espera para não ter perigo de lançar uma coisa e ser uma furada. Entenderam? Não, isso daí é dentro do sistema. Introduzido dentro do sistema. Não é um serviço que roda, não, pessoal. Essas informações ele coleta e manda para a Microsoft, você querendo ou não. Então, o negócio é bravo, né? Mas isso ia contar depois. Isso traga uma surpresa. Isso daí era... Eu ia falar só a hora que chegasse lá no Windows. Mas tudo bem. Não sei nem por que eu comecei a falar sobre isso. Acho que eu estava falando sobre o Dose, acabei entrando nisso daí. Se ela consegue fazer o sistema pirata? Teoricamente, ela conseguiria. E por que ela não faz isso? Por causa desse acordo. Então, ela tenta, né? Fazendo algumas coisas, vai colocando, mas ela não pode ir lá na sua casa e falar olha, eu sei que o Joãozinho tem o sistema pirata, então eu vou mandar para ele alguma coisa e ele vai se ferrar. Não pode. Apesar dela saber que tem. Tudo bem? Ela só vai na sua casa se tiver denúncia. Então, alguém ligar lá no Antipirataria, que é um número 0800 da Microsoft, e falar, ó, o Joãozinho tem um software pirata. Aí eles vão na sua casa. Caso contrário, não. Beleza? Até aqui, alguma dúvida? Viu como é que sistema operacional é uma matéria interessante? Pelo menos você sabe o que está acontecendo. Você não fica que nem bobo lá, mandando coisa para os outros, sem saber que está indo. Aí, pelo menos agora, você já sabe. Ah, é ruim? É, mas todo mundo usa. Ah, eu não quero que mande. Desinstalo o Windows. Resolvi seu problema. Está na Linux. Ele não faz isso. Bem, faz. Vamos lá. 1981. Veio a Microsoft, a Apple, então, e estavam fazendo aquele grande processo de software, mas a Xerox vem lá e lança um sistema operacional com interface gráfica. não comercialmente ainda. Era o Pilot. Então, ele criou essa empresa. Então, a Xerox, que é o fabricante que vocês conhecem aí, máquina fotocópia, na verdade, ela foi uma das maiores empresas nessa época de pesquisa. Ela criou o mouse e criou o Xerox Star, né? Que era uma máquina que tinha um mouse e interface gráfica. para a época era um estouro. Primeira empresa que pensou numa interface gráfica. Era o Pilot, em 1971. Então, olha o que tinha. Isso era Microsoft. Isso era Apple. E, de repente, vem um cara e solta isso. Interface gráfica. Você já imaginou? Pastinhas, a ideia de ícones representando impressora. Ah, mas é horrorosa. Meu, mas ela é muito melhor que o Doce. É muito melhor que a interface gráfica que tinha a Microsoft. A Microsoft, a Apple, a Unix e qualquer outro fabricante. Notaram que ela foi uma revolução? Então, a primeira interface gráfica foi o Pilot da Xerox. Tudo bem? Então, a Xerox criou isso daí. Mas não teve um sucesso comercial porque ele era caro. Tudo bem? E você dependia de um hardware. Então, você tinha que comprar esse hardware aqui deles. Que era um computadorzinho que tinha o mouse. Não sei se estão vendo aqui o mouse aqui no cantinho. O mouse bem... bem feinho. E a pergunta que estão perguntando se a Microsoft comprou. Não, não comprou. Na verdade, isso daí foi uma gambiarra do cão. Quem pegou isso daí, quem pirateou isso daí, na verdade, entre aspas, foi a Apple. Então, a Apple foi lá na Xerox quando ela viu isso daí. Ela foi lá na Xerox, conversou com os caras, pagou uma merreca e pegou o sistema para ela. Então, o sistema da Apple foi baseado nesse iPilot. Então, eles acharam que não ia dar dinheiro àquilo. O pessoal da Xerox olhou para o produto, não botou fé no produto. Apesar de eles ter criado o mouse e ter criado a interface gráfica, os caras não botaram muita fé. Por quê? Porque eles tinham cobrado muito caro no começo e ninguém quis pagar. ninguém entendia aquilo lá. Se eles tivessem insistido ou baixado um pouquinho o preço, hoje ninguém teria a Microsoft instalado na máquina. Provavelmente, nós teríamos o iPilot e qualquer coisa. Foi um precursor da era. Ele começou e cagou. Desculpa a palavra. Por quê? Porque ele achou que o negócio não ia e deixou por uma merrequinha deixou a Apple ir lá e copiar tudo. E depois a Microsoft copiou da Apple. Basicamente, é essa a ideia. Tá bem? Mas, então, nós tínhamos essa interface gráfica. Então, não tinha ainda aquele... Notem que tem só um botãozinho aqui, de close. Não tinha o x para fechar a bolinha vermelha ou outra coisa. Tinha um botão lá mesmo. Você tinha que ir lá e clicar no close para fechar aquela janela. Mas ele já trabalhava com a ideia de janela, com toda a parte gráfica, trabalhava com arquivo, então, essa representação gráfica já começou no iPilot. Tudo bem? Em 1982, a Sun também começa a desenvolver um sistema profissional. Aqui já está um pouquinho mais avançado, mas ele começou no modo texto, mas depois foi também pelo modo gráfico, também baseado no que o iPilot tinha feito. Então, a Xerox fez, achou que não ia para frente, parou o produto. Todo mundo foi lá, pegou a ideia dos caras e vamos desenvolver em cima. Tudo bem? Todo mundo correu atrás para poder fazer algo semelhante ao que o iPilot tinha sido. Beleza até aqui? Essa parte, quando a Sun começou a desenvolver essa interface gráfica, pessoal, teoricamente era das interfaces, as melhores interfaces que você tinha para trabalhar. Computação gráfica, quando alguém falava em computação gráfica, era uma máquina da Sun. Então, filmes na época, tudo que você imaginava, onde que o cara fazia um filme, ia fazer a renderização do filme, precisava fazer alguma coisa, era uma máquina Sun. Então, nessa época, a Sun era, ela foi comprada depois pela Oracle, hoje em dia ela pertence à Oracle, mas na época a Sun era fortíssima. Fazia servidores e fazia estações gráficas. Então, tipo um Titanic da vida, filmes nesse calibre, eram todos feitos nessas máquinas. No caso do Titanic, não, que ele foi feito com Linux, com várias máquinas, mas isso é um outro caso. Mas os filmes de época, os melhores filmes, todos eles, na hora que ele ia fazer alguma renderização, fazer processamento, fazer porte de cena, era tudo máquina da Sun que era usada. Bem, eram máquinas lindas. Quando eu fui fazer o meu mestrado em 2000, a USP tinha um laboratório só com máquinas Sun. Na verdade, ela tinha dois laboratórios só com máquinas da Sun. E nós tínhamos uma máquina lá que chamava chaleira. Era maravilhosa. O design deles era sobrenatural, era fodástico. As máquinas eram lindas. Deixa eu ver se tem alguma imagem só para vocês verem, ter uma noção do que era uma máquina Sun. deixa eu ver se tem aqui. Estação Sun gráfica. Deixa eu ver se você tem uma estação gráfica aqui. É como está mais antigo, o pessoal não sei se deixou foto aqui. Ela era um cinza meio azulado, as máquinas, e eram muito bonitas. Gráfica. O meu sim. Micro system. Deixa eu ver se eu acho. Essa daqui é feia. Ela era mais mais redondinha. Ela tinha um design bem bonito mesmo. Fora da casinha, os caras eram bons. Isso daí. Sun micro system. Workstation. só para vocês terem uma noção. Não era nenhuma dessas daqui. Ela usava os processadores RISC da UltraSpark. Agora não vai aparecer nenhuma, mas era assim, tipo, você via, ela era toda arredondada. Você pensar isso daqui há muitos anos atrás, conseguindo ver a imagem? Olha o gabinete, olha o nível do gabinete. Nada a ver, né, com o que temos hoje, né? Então você tinha algo semelhante a isso daí, ó. É, tem outra aqui, ó. Olha o design dela. Então você olhava, assim, ela tinha todo um design meio futurista, os negócios meio fluido, meio arredondado. era bem diferenciado mesmo os desenhos dela. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Mas dá pra ter uma noção de como que ela era, né? De questão de design aqui. Ela tinha um design bem peculiar. Se você pegasse uma máquina sã lá, você podia olhar que era um design assim, bem diferente mesmo. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. alguma imagem. O processador que ela rodava normalmente era máquinas MIPS, né? Processador MIPS. Uma arquitetura MIPS. Aqui não tem nenhuma foto aqui. Mas era uma arquitetura RISC. Por exemplo, um filme que vocês com certeza já viram e que foi rodado nessas máquinas é o Jurassic Park. Então, todos aqueles efeitos que o Spielberg gosta de fazer, como chama? Os dinossauros que não existem comendo e parece real o dinossauro, tudo aquilo lá foi feito nessas máquinas da Sun. Então, a máquina da Sun para gráfico era um batido. Tudo bem? Tudo bem? só de curiosidade, quando eu coloquei aqui, vocês viram aqueles desenhos da máquina da Sun? Eu não sei se apareceu aí para vocês ou não. Então, beleza. Então, vem a Sun. Então, ela faz um sistema operacional baseado no BSD, que era uma versão de Unix. Então, basicamente, você rodava Unix lá dentro. Bem, mas tinha alguns aplicativos lá dentro. Depois, ele foi mudando, mudou o nome para Solaris. Então, o sistema operacional dele chamava Solaris. Tinha uma interface gráfica bem bonita para a época. No ano 2000, você não tinha nada parecido com a interface deles. Essa daqui é feia, não é essa daqui. Foi os primórdios. Mas depois, ela evoluiu e você não tinha nada que fosse parecido. 83, nós temos a Apple ali tentando dar uma maquiada ainda, né, no Apple Pro DOS. Então, ela estava lá dando uma melhorada no sistema operacional dela, ainda horroroso, tendo em vista que você tinha lá disponível na Xerox. Então, se você pegava o Pilot em relação a esses outros, era tudo lixo. Tudo bem? mesmo aquela foto que eu mostrei ali do Solaris, o Solaris, as primeiras versões dele, ele era prompt de texto também. Era o Unix baseado em texto, não tinha aquela interface gráfica. Tudo bem? aí vem Microsoft. Microsoft foi lá, desculpa, não, a Apple. A Apple foi lá na Xerox, olhou o projeto, achou interessante, pagou uma merreca, levou o sistema operacional para a Apple, destrinchou e vendeu um sistema operacional baseado naquela interface gráfica. Então, ele pegou a interface da Xerox, deu uma tapeada, se você olhar o mouse, é o mesmo mouse da Xerox, eles só arrancaram um botão, porque o mouse da Xerox tinha os dois. A Apple foi lá e colocou um botão só. Então, o botão direito era você segurava e segurava apertado por um tempo, era o botão direito do mouse. Então, ele só tinha um único botão no seu mouse. Então, basicamente, ela pegou o mouse da Xerox, pegou a interface gráfica, deu uma tapeada e vendeu isso daí. Olha que beleza. Era o LIS OS. Primeiro sistema operacional da Apple com interface gráfica. Tudo bem? Revolucionário. Vendeu bastante para a época. Tudo bem? Já começava a trabalhar com memória virtual, com múltiplas tarefas, rodava mais de um programa ao mesmo tempo, porque tinha duas telinhas ali, você tinha que rodar dois programinhas ao mesmo tempo. Lógico, a memória era limitada, não tinha muita capacidade, mas tinha interface gráfica. Aí, a Apple estourou. Aí que a Apple cresceu mesmo. Tudo bem? Primeiro sistema operacional gráfico que realmente pegou. geralmente o SEO vinha com o PC. Por quê? Porque hoje é mais fácil para vocês com a internet conseguir copiar alguma coisa. Então, hoje você entra lá no Google, que na época não existia, digita lá o nome do sistema operacional, download, e baixava. Tudo bem? Aí, nessa época, cada PC vinha com o seu sistema operacional. Então, quando você comprava um computador, ele vinha um disquetão lá acompanhando o seu PC. Então, por exemplo, vamos supor que o seu amigo comprasse um computador mais novo. O que você fazia? Ia lá na hora na casa do cara para tirar uma cópia dos disquetes. Tentar copiar o disquete, alguns deles vinha até bloqueado para cópia. Por quê? Porque você não tinha internet. Era o jeito que você tinha de ter um programa. Você queria um programa mais novo, você tinha que ir lá e copiar. Não existia pendrive, não existia nada disso. Era disquete. Então, você levava uma lá, duas, três caixas de disquete para copiar. Imagine você aprendendo a mexer em um e estragar e ter que comprar o outro. E que não era o mesmo. É, isso aí podia acontecer. Você aprendia um sistema, aí você comprava a máquina, vinha com outra coisa lá dentro e você ficava louco. Mas, geralmente, não tinha muita opção. Então, era um desses que ia vir. Ou era a DOS, ou era o Windows, ou era o Mac. O Mac só funcionava nas máquinas da Apple mesmo, então, não tinha problema. Ia ter uma máquina da Apple. Então, vamos lá. Então, nós estamos aí com uma foto um pouquinho melhor aí do Liso, da Lisa, Liso S. E olha, vocês olham para ele. O que que te lembra? se vocês olharem na interface e olhar Excel. Sim, eu tinha uma planilha ali dentro. Mas, se você olhar a interface, ela é igual, o layout do Mac era uma cópia do layout da Xerox. O que ela tinha de diferente para falar que não era exatamente o mesmo? Aqui em cima ela tinha um menu que ficava sempre fixo lá em cima. Esse menu até hoje permanece lá. É aquele menuzinho fixo da Apple que fica lá em cima. Tudo bem? Então, esse layout é um layout que começou lá na época do Lisa e permanece até hoje o mesmo layout. Não mudaram nada. Então, é exatamente isso. É o layout do Mac. Tudo bem? Basicamente, é uma cópia do Pilot melhorado. Então, eles pegaram o Pilot, deram um tapa e venderam o bicho. Isso em 83. 84. A HP, ela lança um sistema operacional. Não era essa interface. A interface é mais nova. Ela começou com uma interface em prompt, em DOS, tipo DOS, prompt de dados, e depois foi melhorando a interface. Essa daqui já é bem mais nova. Essa foto aqui não é de 84. mas a HP, ela lança uma versão de Unix dela, que é o HP-UX. Tudo bem? Então, é uma plataforma extremamente robusta. Existem máquinas operando até hoje com o HP-UX. Então, era um sistema operacional que aguentava pau mesmo, literalmente. Então, aguentava o que a gente falava de desaforo. Era baseado em Unix, mas era uma máquina que funcionava praticamente 24 horas todos os dias do ano. Raramente essa máquina parava. Então, não era esse sistema operacional porcaria que a gente tem no Windows, que toda hora você tem que meter o dedo no reset lá, porque a máquina travou, precisa fazer uma atualização, o driver mudou. Meu, a máquina não travava. Raramente ela travava. Porque, como é que o senhor sabe disso daí? Eu trabalhei numa empresa que nós tínhamos duas dessas. duas máquinas dessas daí. Aliás, trabalhei em duas empresas que tinham máquinas de HP. Uma em Nins e outra em Bauru. Os dois tinham máquinas de HP e essa máquina ela não desligava, pessoal. Em Nins, ela permaneceu anos sem desligar. Tipo assim, uns 10 anos a máquina nunca desligou. Você tem noção que você rodar há 10 anos você nunca dá um reset na máquina. Nunca, para nada. Nunca ter desligado. Então, é uma máquina que aguentava. Aguentava a pau, não parava. É manutenção, você não dava. Era um negócio louco. Era um negócio para funcionar em ambiente extremo. então, isso daí era uma característica dessas máquinas e do sistema profissional. Extremamente robusto para aguentar mesmo. Não tinha esse negócio de ficar travando máquina, não. Em Bauru nós usamos dois servidores desse daí e só um deles uma vez parou porque os caras instalaram. Era uma empresa e a filial era em São Paulo e era grande assim, um pátio enorme, tinha um prédio de três andares e tinha uma parte mais baixa. Tipo, você descia umas escadarias e alguém teve a brilhante ideia daquele porão que ninguém usava de colocar um servidor lá dentro. Ah, ninguém está usando esse porão aqui, vamos colocar os servidores tudo aqui dentro para ninguém roubar. só que essa fábrica ela ficava do lado de um rio a uns 100 metros mais ou menos dela tinha um rio que passava em São Paulo e teve uma época lá, teve uma inundação maior que a normal e esse rio transbordou e na hora que ela transbordou no final de semana de madrugada adivinha para onde foi para a água? Foi para dentro do porão e o que tinha no porão? Aham! Uma máquina da HP dessa daí. Aí a máquina torrou, lógico, imaginou um negócio funcionando e de repente joga água lá dentro. Água suja de barro ainda. Aí queimou. Mas mesmo assim o pessoal da HP no dia seguinte estava lá com outra máquina. Eles levaram outra máquina lá novinha, colocaram para funcionar e levaram aquela lá para poder fazer manutenção. Os caras davam uma assistência nervosíssima. Tudo bem até aqui? Não tinha interface mais bonita do mundo, mas era funcional. O negócio rodava, o negócio não travava. Basicamente era isso. Bem, então o HPUX ele tinha lá todo um controle de acesso, rodava um monte de processo e rodava sem travar. em 1984, a Apple tinha lançado o Lisa. Não sei se você lembra, tinha o sistema Lisa. O Lisa era uma cópia lá do sistema da da Xerox. Aí eles resolveram dar uma melhorada no sistema e lançou o Macintosh. Tudo bem? Então a máquina hoje todo mundo conhece. Ah, o cara tem um Mac. O que era um Mac? Mac era a abreviação desse Macintosh. Então o Macintosh era a máquina que eles tinham colocado na época. Então eles falavam assim, meu, vamos fazer um computador, então nós vamos entregar um hardware, um software que vai rodar de tudo. E eles fizeram um negócio muito bacana. E o nome desse hardware era Macintosh. Tudo bem? Depois o pessoal abreviou e virou Mac. Bem, então o que você tem? Ah, tem um Mac. Falava, pô, tem um maquinão. Tem uma máquina lá nervosíssima. Essa máquina era um processador da Motorola, que ela usava um processador Motorola lá dentro. Mas funcionava muito bem, bem otimizado e a máquina era bem legal. Você tinha uma interface gráfica mais amigável, e na época foi um estrondo. Os caras venderam demais isso daí. Toda empresa que trabalhava com gráfico mudou para a Apple. Então, se você trabalhava com imagem, com Photoshop da vida, todo mundo, Apple, 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 todo mundo foi partindo para a Apple. Tudo bem? Venderam demais. Então, a partir de agora, nesse Mac OS, não existia mais o prompt. Tudo que você fosse fazer era mouse. Então, passou a ser usar só o mouse lá dentro. Não decorava mais comando nenhum. Tudo era interface gráfica e através de clique você fazia as coisas. Então, 1975 vem o Amigo OS. Era um sistema operacional eu vi até hoje dois. Dois computadores rodando Amiga. Depois teve o Comodoro. Na verdade, um só. Um Amiga e o outro era um Comodoro. Desculpa. Era um sistema operacional bem inusitado, código fechado, tinha uma parte gráfica e quem usava ele era o pessoal da Globo. Então, o único lugar que eu vi esse sistema rodando foi na Globo. A Globo, aquele comercial é bem feia a interface. Realmente era feia pra caramba. Meu, mas ele tinha um programinha pra você fazer legenda nele que era fantástico. Então, ele já vinha com uma placa de captura de vídeo. Você ligava lá o seu player, a câmera, o seu vídeo de cassete na época, ligava com a imagem e ali você fazia os cortes de câmera e tinha um teleprompter. Você ia digitando e ia aparecendo lá a legenda que você queria. Então, pra fazer a legenda, eles usavam esse Amiga. Por um bom tempo, já tinha lançado o Windows, já tinha um monte de coisa e o pessoal usava esse Amiga aí pra poder fazer as legendas. Então, o único lugar que eu vi até agora, que eu vi presencial, foi na Globo 1, uma máquina com esse Amiga. Tirante dela, meu, eu não vi ninguém usando essa porcaria. A interface era bem ruimzinha, mas funcionava. É, o pessoal colocando aqui, não usava porque era feio, é feio mesmo. Mas, pra época, até que era bonitinho em relação ao que você tinha disponível. Tudo bem? Essa é a última interface do Amiga, que funciona em máquinas com PowerPC. Então, notem que a interface melhorou razoavelmente. Então, a cara que você falou, putz, ele era horroroso. Mas, as últimas versões já tinham uma interface bem madura, né? É, então, tinha uma interface bonitinha. Lógico, isso aqui é as últimas agora, de 2007, 2010, aí ela tinha essa interface mais bonitona aí, né? Mas o antigo era horroroso mesmo. Bem? Então, sempre ele colocava uma interface gráfica. É, o problema dele, porque ele não foi um estouro de venda? Porque ele, você tinha que comprar uma máquina da Amiga também, você tinha que comprar um PC Amiga. Onde você viu um PC Amiga para vender? Não tinha. Você não comprava nas casas Bahia uma Amiga. Era caro. Quem comprava isso daí? A Globo da vida que tinha muito dinheiro e podia importar. Caso contrário, você não achava esse tipo de PC. Aí a pessoa foi falando, por isso que o Windows fez sucesso, com certeza. Popularidade, baixo custo. 85, vem a Microsoft com o sistema operacional dela. Olha que lindo. E vocês reclamando que o Amiga era feio, né? Olha a interface gráfica da Microsoft. E, detalhe, ela copiou as coisas da Macintosh. Como que ela fez isso? Esse negócio foi muito engraçado. A Microsoft, nessa época, ela não tinha um sistema operacional decente, mas ela tinha um office, ela fazia uma planilha de cálculo, ela tinha, a planilha deles era forte, não sei se vocês viram, tipo Excel da vida. O que que ela fez? Ela foi lá na Apple e ofereceu o sistema, falou, olha, vocês têm um bom sistema operacional, mas vocês não têm uma planilha de cálculo. E eu tenho a planilha. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou desenvolver minha planilha para o seu sistema operacional. Então, é, eu vou desenvolver é o Bill Gates da vida, eu vou desenvolver o sistema para vocês. Então, o que que eu faço? Eu pego, o Bill Gates não compiou? Não, não é que ele não compiou, deixa eu contar a história. Então, a Microsoft foi lá, falou, olha, eu tenho aqui a planilha, tem o Excel e vocês têm uma interface gráfica maravilhosa. E eu quero desenvolver para essa interface. O que que ele fez? A Apple foi lá e forneceu algumas máquinas para eles, para eles desenvolverem a planilha para a Apple. Só que, olha que o Bill Gates recebeu as máquinas lá, o que que ele fez? Ele olhou e falou, pô, meu, olha a interface dos caras, olha o que nós temos, nós temos o DOS, que era uma porcaria. E o cara tinha uma interface linda. Ele chegou para o engenheiro e falou, tá aqui, eu quero uma cópia disso, eu quero isso nas minhas máquinas. Aí, ele fez essa cópia aqui, da Apple. Lógico, uma cópia xing-ling, né? Ficou horrível, não tinha a mesma funcionalidade, ele rodava em cima do DOS. Então, para você usar essa interface gráfica, você rodava o DOS, que era o sistema operacional, e em cima dele carregava essa casca. Era uma casca gráfica em cima de uma porcaria. Então, o DOS, a gente vai ver depois quando for estudar o que é preemptivo, o que é um sistema preemptivo, o DOS não era preemptivo. Então, em cima de uma merda, ele rodou uma casca em gráfica e vendia como se fosse o melhor sistema operacional. o professor gambiarra. É, exatamente, era uma gambiarra daquelas. E vendeu essa gambiarra. Porque os caras ficaram ricos vendendo essa gambiarra. Por quê? Porque todo mundo já tinha o DOS em casa. Ele tinha vendido o DOS para meio mundo. Você tinha um monte de gente que estava lá com o DOS instalado na máquina. Você já tinha o PC pronto. aí o cara falava, meu, você quer ter interface gráfica na sua máquina? Ó, instala esse programinha que estou vendendo aqui por 45 dólares. O pessoal abraçou, foram lá, pagavam 45 dólares e instalavam essa interface gráfica em cima daquela porcaria. E ele ficou rico. É genial. Quem não gostou disso foi a Apple. Meteram um processo nos caras. Nervosíssimo. Por quê? Porque foi pirataria. Tudo bem que eles não podiam falar nada porque eles tinham pirateado também o Pilot. Mas, mas, falaram, meu, nós tínhamos feito a interface gráfica e os caras estão pirateando e começou aquele rolo lascado e, no final, a Microsoft tinha que pagar os direitos para eles. A gente vai falar depois disso, se eu for adiantar um pedaço eu vou estragar uma surpresa, mas tudo bem. Quando a Apple viu isso daí, meteu o fumo nos caras. Só que a Apple passou por um período que ela vendeu pouco, estava muito caro as coisas da Apple, não tinha tanta criatividade e ela baixou as vendas dela. Então, ela estava perigando, precisava de grana. Só que elas tinham vencido a batalha da Microsoft. Tinha vencido o fumo na Microsoft num processo e eles tinham ganhado. Só que a Microsoft recorreu e ficava recorrendo com um monte de advogado porque eles tinham dinheiro e a Apple afundando. A Apple precisando de grana para investir. Se a Microsoft desse dinheiro, a Apple subia. Então, a Microsoft fez uma jogada de mestre. Qual foi a jogada de mestre? Ela foi lá e comprou metade da Apple. A Apple também é da Microsoft. é, exatamente. Eles foram lá e compraram a Apple, pessoal. Então, o que aconteceu? Você tinha que pagar para a Apple. Só que em vez de pegar esse dinheiro e dar para a Apple, vamos supor, vamos supor, ganhou 10 bilhões de indenização. Em vez de você pegar esses 10 bilhões e dar para a Apple, você pega esses 10 bilhões e compra metade da Apple. com o dinheiro que era dela. Mas, agora, como a Microsoft tinha comprado a Apple, a Apple não podia mais processar a Microsoft. Ela era dona. Então, cancelou o processo e agora a Microsoft a Apple subia, a Microsoft sobe. Olha que legal. Os caras foram. Sacada genial, hein? Então, voltando aqui. Nossa história, viu? A aula é cultura. É, exatamente. A Disney fez isso. É uma coisa interessante. Steve Jobs, que era o dono da Apple, ele teve uma época que ele saiu da Apple. Ele brigou na Apple e os caras mandaram ele embora. Ele criou uma companhia e essa companhia chama Pictures, Pictures Studio. Faz o Toy Store e um monte de outros desenhinhos aí. Foi feito pelo estúdio de animação. Então, ele trabalhava com a parte gráfica, que ele era bom nisso daí. Então, fez um sistema operacional e que deu origem, a gente vai ver isso daí depois, ele deu origem ao Mac OS novo. Essa interface gráfica foi feita dessa empresa, que era o Next. e a Disney, ela comprou a, a, vou chamar, a Picture Studio. Para isso, ela deu parte das ações dela. Então, quem que era dono da Disney? Parte, um dos maiores acionistas da Disney até hoje é o Steve Jobs. Então, o Steve Jobs é dono também da Disney. Tudo bem que ele morreu. Então, a família, os herdeiros são donos da Disney também. Ah, o cara, olha, você vê esse negócio é um balaio de gato. Então, tudo que você vai ver na informática, na computação gráfica, é tudo unido, meu, é uma zona. Tudo bem? Mas, vamos lá, vamos conhecer essa bagunça toda, esse balaio de gato. Então, vamos continuar. Então, Risk OS, mais um sistema operacional ali usando interface gráfica, tentando copiar o que a Microsoft tinha feito, todo mundo copiando as ideias, a Apple, com uma arquitetura de 64 bits, foi o primeiro sistema operacional em 64 bits, mas depois foi continuado porque não deu muito certo, tudo bem? Mas, por quê? Porque não vendeu. Se tivesse vendido, talvez a gente usasse ele. 64 bits na época, 85, a gente não tinha malemar computador 16 bits, processador 16 bits. Então, os caras fizeram um sistema operacional além do tempo e ninguém usou. 1986, GOS, então, a Becklen, que era uma universidade, resolveu adotar essa interface gráfica e fazer isso daí e pegou os computadores da Comodoro e começou a criar uma interface gráfica para eles. Tudo bem? Não era lá grande coisa, tudo bem? Mas, se você olhar ali, ele lembrava bastante a interface da Apple. Então, ele pegou a interface da Apple e copiou basicamente isso. as últimas versões de GOS lá, já em 2000, na época da que era 2005, 2008, era essa interface aqui. Eles deram uma melhoradinha na interface, mas nada muito significativo. Falar, nossa, que coisa linda. Comodoro eu vi em Bauru uma vez também. Acho que foi em Bauru. que eu vi uma máquina Comodoro. Só. Com Manuel, era um cliente meu. 1976, Linux OS, não era o Linux, tudo bem? mas a ideia desse sistema era um sistema de tempo real. Então, ele era para ser usado em aviação, essas coisas assim. O que era um sistema operacional em tempo real? Rodava um programa, basicamente, um programa por vez. Rodava pouca coisa em paralelo. Por quê? Precisava ser rápido. Então, era um sistema operacional que pegava um programa e aquele programa ficava rápido. Só isso. Tudo bem? Então, usava bastante isso daí em comunicações, processamento, monitoramento de voo, tudo que não podia falhar. Monitoramento de voo. Tem um programinha lá que controla voos só. É um programinha só que vai rodar. Então, basicamente, era isso daí que acontecia. 1987. Você tem o Minix. Minix era um sistema operacional que o Tannenbaum fez. Tannenbaum, lembra aquele livro que eu mostrei antes de sistemas operacionais modernos? O Tannenbaum fez um daqueles livros que é um capa branca chamado Sistemas Operacionais Modernos com Implementação. Então, ele ensinava a montar um sistema operacional. E esse sistema operacional era o Minix. Então, junto com o livro, quando você comprava do Tannenbaum, ele vinha um CDzinho com fonte do sistema operacional. Então, você podia pegar lá um programinha em C, compilava e você tinha o seu próprio sistema operacional. Caíram da aula e não estão conseguindo voltar e pedindo para avisar. Ah, não, beleza. Depois você me avisa na hora que eu for... fazer a chamada. Tudo bem? Depois avisam para ela para elas assistirem. Eu vou disponibilizar essa aula depois, como a aula de ontem, e pede para ela dar uma olhadinha, porque tem bastante coisa interessante aí. Vocês estão vendo que tem bastante conhecimento, bastante coisa que com certeza vocês não sabiam ainda. Então, é bem interessante. esse Minux era um sistema aberto de fins educacionais e que dele se originou o Linux. Então, o Linux foi feito para ele. O Tannenbaum fez esse sistema operacional, disponibilizou, aí o Linus Trovald, que era um finlandês, comprou o livro do Tannenbaum, viu que tinha lá um fonte, pegou aquele fonte do Minux e começou a modificar o Minux. e dele deu origem ao Linux, que vocês conhecem hoje. Então, o Linux ele saiu desse sistema operacional aqui, do Minux. Tudo bem? Então, o Minux era uma cópia bem porcaria do Unix. E quem fez isso? O Tannenbaum. Quem que era o Tannenbaum? Era o cara que tinha feito o Unix. Não, não tinha interface gráfica. Essa versão aí era só modo texto. Então, o Minux era um sistema operacional Unix. Por quê? Como que ele sabia que era Unix? O Tannenbaum tinha feito Unix. Então, ele tinha um fonte. O que ele fez? Ele queria mostrar isso daí para os alunos. Então, ele pegou aquele fonte do Unix, deu uma enxugada, fez um negocinho bem simplesinho e postou para a molecada ver como é que fazia um sistema operacional. Aí, esse cara pegou esse sistema operacional, deu uma melhorada e ele virou o Linux. Beleza? Depois, se criaram a interface gráfica. O Linux, nessa época, também não tinha interface gráfica. Era modo texto assim mesmo. Tem aqui alguma dúvida? Não. Beleza. 1987. OS2. Meu, isso era um sistema operacional nervosíssimo. O que aconteceu? Vamos voltar no tempo. Eu falei para vocês que a Microsoft e a IBM eram amigas. Lembra lá de 81? Então, a Microsoft fez um acordo com a IBM para desenvolver o sistema operacional. Fizeram o sistema operacional. Tudo bem? Fizeram aquela coxa de retalho que era o Windows que rodava aquela casquinha em cima do DOS. Aí, a Microsoft resolveu refazer o sistema operacional. Falou, vamos fazer um negócio bom mesmo, parrudo, lindo. Então, vamos. Criaram o sistema operacional 2. Então, já estava lá dentro, a IBM estava lá dentro, está evoluindo. Ele falou, vamos fazer um novo sistema operacional. Esse novo sistema operacional vai ser o sistema operacional número 2, o S2. Tudo bem? Então, eles criaram isso daí. Esse sistema operacional, ele rodava. Ele era 32 bits na época, quando o Windows era 16. Nossa, minha câmera está doidona, está piscando aqui. Ele era 32 bits, rodava as coisas do Windows 16 bits, o Windows 32, rodava as coisas feitas para o Mac para o S2 e rodava Unix. Então, ele rodava quatro sistemas operacionais, os executáveis de quatro sistemas operacionais diferentes. Era animal, muito rápido, mas muito rápido, não travava. Até pouco tempo atrás, era o sistema operacional usado pelo Itaú. Então, o Banco Itaú, tudo que o Itaú fazia, era com esse sistema operacional. para vocês terem uma noção. Isso de 87, pessoal, ficou até agora, em 2012, 2015, para vocês terem uma noção que o negócio era poderoso. Meu, fizeram o sistema operacional. Microsoft brigou com a IBM. Na briga, a IBM falou, meu, você vai sair, beleza, só que você não vai levar o sistema operacional. Ela pegou e falou, tá bom, então eu fico com o DOS e com o Windows e vocês ficam com o S2. Então, a IBM ficou com o S2 e a Microsoft ficou com o DOS e o Windows. Então, a IBM tinha um bruto sistema operacional e a Microsoft tinha uma porcaria. Por que não vingou esse sistema operacional da IBM? Porque a IBM fominha, não vendia, demorou para começar a vender, era chata, evitava pirataria, meu, era uma nhaca, não fazia propaganda, não fazia nada, não queria nem saber de nada. E a Microsoft tinha uma merda na mão, uma porcaria na mão, mas fazia propaganda em cima e falava que aquilo lá era o melhor sistema operacional. Facilitava, deixava, sabia que o pessoal pirateava. Se vocês lerem as licenças da Microsoft, ela dizia o seguinte, se você comprasse o Windows para rodar na sua empresa, você podia pegar o seu Windows e levar para casa e instalar na sua casa. E não era pirataria. Porque ela entendia que você estava na empresa, você estava programando. E se você quisesse continuar o serviço em casa, você ia pegar aquela mesma cópia e rodá-la na sua casa. Então não dava para levar o seu computador, então você instalava esse sistema lá no seu computador da sua casa e rodaria na sua casa com a mesma licença. isso que a Microsoft falava. Tudo bem? Por que ela fazia isso? Os caras queriam clonar o Windows, né? Basicamente, eram duas instalações. Por que ela fazia isso daí? Porque ela sabia que se você levasse para a sua casa, o computador, quando você não estava na sua casa, alguém estava usando, que eram seus filhos. Então ela falou, meu, quando o cara não estiver em casa, o filho dele vai usar o computador. Qual o sistema operacional com o que o filho dele vai aprender? O que estiver instalado lá dentro. Então vamos pegar o nosso Windows e instalar no computador da casa do cara. Por quê? Porque a hora que o filho dele for usar, for brincar para navegar na internet, vai navegar com o quê? Vai navegar com o Windows. Ele vai aprender o Windows. Então ele vai ampliar a base deles. Viu a sacada da Microsoft? Então, enquanto uma ficava segurando, a Microsoft ficou na popularização. Vamos popularizar o negócio. E a IBM, nossa, era uma nhaca, pessoal. Tudo era difícil. Eu tinha um amigo meu que rodava o S2. Era muito mais rápido. Depois de lançar o Windows 95, perto do S2, o Windows 95 era uma carroça. Era horrível. Tudo bem? O S2 era muito mais rápido, travava muito menos, era muito mais tempo operacional do que o Windows. Até o Windows 95, o Windows 98, mas não tinha marketing. A IBM era uma... não liberava o bicho, era chata. E o Windows todo mundo usava. Dá para saber o que aconteceu, né? Então, essas eram as primeiras versões do S2. Tudo bem? Mas ela foi evoluindo, ficou com a interface melhor. 87, Microsoft lança a versão 2 do Windows. Tudo bem? Tentando concorrer com o S2, já que ela saiu do negócio. Aqui tem o S2. Vou fazer um sistema operacional para concorrer com ela. Veio com o Windows 2.0 que era... tinha... se eu conseguia sobrepor janela. A coisa mais sofisticada que tinha era uma janela em cima da outra. Se eu conseguia arrastar janela, maximizar e minimizar. Bem, porcaria também. 1978, vem o System 6. O que que era o System 6? Basicamente era o Mac OS, né? Era o sistema operacional do Macintosh. Então, antes ele chamava o System 5, depois foi passar para o System 6. Então, tinha uma interface melhorzinha. Então, aqui está a interface dele. Então, já tinha lá algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, ele já trabalhava, começou a trabalhar com a ideia de fonte TrueType. O que era uma fonte TrueType? Aquilo que você via era o que era impresso. então, eles se preocuparam mais com a parte gráfica, começaram a trabalhar mais a parte gráfica. Bem, a interface gráfica do sistema. 1989. 1989, então, aquela briga que eu falei para vocês dentro da Apple, o Steve e o Job mandaram o cara embora. O System, foi a época que a Apple afundou. por quê? Porque a cabeça pensante da Apple na época era o Jobs. Ele que era o cara que era maluco. O cara pensava, era visionário. Quando a Apple mandou o cara embora, meu, eles ficaram com um sistema operacional horroroso. E você tinha o S2, você tinha outros programacionais saindo melhores, ela começou a afundar. que foi aquele processo que eu falei para vocês. E o Steve Jobs, ele saiu, criou, começou a mexer com a parte 3D, começou a, criou lá a empresa dele lá de animação e criou uma empresa que era Next, que ele desenvolveu um sistema operacional chamado Next Step. O que ele fez? Ele pegou o Unix, o BSD, deu uma melhorada e desenvolveu uma interface em cima do Unix. Por que ele escolheu o Unix? Porque era um sistema operacional parrudo, sistema operacional para servidor. Então, por isso que você não vê vírus, por exemplo, num Apple. Uma máquina Apple que ela fala, ah, a Apple não tem vírus. Por que as máquinas da Apple não tem vírus? Porque eles fizeram em cima do Unix, é uma coisa de Linux. Então, pegaram o Unix, que era o BSD, em cima dele, deram uma modificada e criaram uma interface gráfica para ele. Então, o que ele viu? O Steve Jobs falou, o Unix é top, funciona nos servidores, não trava, é uma maravilha, só que não tem interface, a interface é horrorosa. E se a gente fizer um sistema operacional baseado nesse kernel, nessas ideias, mas em vez de ter aquele prompt de comando, nós vamos colocar uma interface gráfica bonita. O cara sempre foi visionário. Ele criou o Next Step, essa era a interface do Next Step. Para a época, o que existia, pessoal, era uma interface linda, em comparação ao que você tinha. Se você olhar aí, lembra até do Linux, as primeiras interfaces do KDE. Então, para a época, tinha uma interface linda, comparado com a interface que você tinha nos outros sistemas operacionais. Ok? Opa, 1990, Microsoft lançou Windows 3.0. Qual era a novidade? A novidade é que ele conseguia trabalhar com até 256 cores. Ó, que compatibilidade, ó. Joinha, hein? Então, a sua imagem, no máximo, tinha 256 cores. Então, eram horrorosas. tudo bem? Olha a paleta de cores aqui dele, ó. Vocês conseguem ver aí? Tudo pontilhado, o negócio meio cinzentado. Era horrível. Tudo bem? Mas, foi um sucesso para a época. Por quê? Porque quem tinha dose, pessoal, todo mundo foi para isso daqui. Faculdade, quando eu entrei em 93, estava usando o Windows 3.0. Então, estava começando a sair no Brasil. Demorou três anos para esse negócio chegar aqui. Só para vocês terem uma noção. De como o negócio era atrasado aqui. Nós não tínhamos internet, né? Então, tinha que depender de alguém que for para os Estados Unidos, comprar um computador que tivesse o Windows e trazer o seu Windows para cá para poder difundir, né? Entre os alunos. Uma copa, um backup. Um backup estudantil. em 1991, em 1991, o Linus Trovold pega aquela biblioteca lá do Tarembal, o Minix, dá uma modificada no bicho e libera ele de forma gratuita. Então, ele distribuiu de forma gratuita isso daí na internet para o pessoal, todo mundo, poder usar. tudo bem? Então, surgia ali o Linux. Primeiras interfaces, você não tinha nada muito bom. A primeira era modo texto. Depois, eles colocaram uma interface gráfica, que era o StartX. Então, tinha uma interfacezinha gráfica. não era bonitona assim, não. As primeiras, entrava, era toda cinza, você via o mouse e não tinha mais nada. Não tinha ícones, não tinha nada, pessoal. Olha, era uma porcaria. 93, se você pegasse a interface gráfica, imagine assim, uma caixa cinza e só tinha o mouse, assim, uma tela cinza e com o mouse na tela, só. Aí, você olhava assim, aí, o que eu faço agora? Não tinha botão, não tinha nada, não tinha ícone. Aí, você tinha que clicar com o botão direito, aí, ele tinha lá o prompt, você abria o prompt, arrastava e colocava o prompt na tela e você digitava o que você queria. Aí, você digitava o nome do programinha gráfica e ele carregava em modo gráfico. Nossa, mas era uma gambiarra pra porcaria. Depois, foi melhorando. Mas, em 91, era horrível. essa daqui é uma interface bem mais nova, lá, por volta do ano 2000, nós tínhamos o KDE ali. Ah, o Gustavo perguntou, o Linux é seguro porque tem poucos usuários comparados ao Windows. Não rentava para fazer vírus ou porque ele bloqueia o sistema? Na verdade, ele é muito bom, ele bloqueia. Você não roda com o seu usuário por padrão, não é administrador. O Windows, por padrão, quando você cria, instala ele, você é o administrador. Você instala os programas, pinta os canecos. O Linux, você não é administrador por padrão. Então, por isso que é difícil pegar vírus. Se o vírus contaminar, ele contamina só o seu usuário, ele não contamina o sistema inteiro. Então, por isso que ele é bem mais robusto. A gente vai ver isso depois, quando a gente estiver estudando lá na frente. Mas, aqui nós temos uma interface mais nova do KDE. Essa daqui é mais ou menos por volta de 2000, 2002, 2003, mais ou menos. Entre 2000 e 2004. Essa interface aqui. Estou mostrando do Linux. Já era uma interface com transparência e com tudo mais aí que veio nos Windows mais novo depois. 1991, está lá o Mac, precisando de muita coisa. saiu do System 6, foi para o System 7, está se afundando a Apple, tudo bem? Deram uma evolução. Foi no System 7, foi a primeira vez que eles colocaram um drive de CD. Então, a partir dessa época de 91, as máquinas da Apple vinham com um drive de CD. Em todas as máquinas. Tinha um drivezinho de CD e quando você comprava a máquina vinha um CDzinho com o sistema operacional. Então, eles aposentavam o disquete para isso e fornecia junto com a máquina um CD. Então, foi a primeira vez que você tinha um CDzinho para instalação. Então, se a sua máquina desse pau, você colocava o CD dentro do drive e ele reinstalava o seu Mac OS. Na verdade, era o System 7. Nota que a interface não era aquelas coisas, né? Por quê? Porque não tinha o Steve Jobs. Lembra, nós estávamos sem o Steve Jobs nessa época. O Job estava com o Next, que era muito mais bonito. Olha a diferença. Isso era 89. Olha a interface do Steve Jobs e olha a interface da Apple. Qual vocês acham que é mais bonita? Não precisa nem falar, né? A Apple, nessa época, não tinha uma interface maravilhosa. Por quê? Porque ela tinha, exatamente, o Steve, a genialidade da Apple era o Steve. 1991, também tinha um sistema operacional aí, que era o BOS. Tudo bem? E ele veio para tentar competir com o Windows e com o Mac. Então, você tinha lá os dois sistemas operacionais. Ele tinha uma interface bonita, bem bonita para a época, mas não foi para frente, era um sistema fechado, tinha sempre aqueles mesmos problemas, poucos programas rodavam, você tinha que comprar. O que era legal dele? Ele era muito bom para a parte de mídia. Então, ele já tinha player MP3 já no próprio sistema operacional, já era bem bacana, mas não fez sucesso. Ok? Então, a última tacada da OS2, o OS2 da IBM, em 91, ela dá uma melhorada nele para rodar nos PowerPC. PowerPC, pessoal, para quem não sabe quem é um PowerPC, é o processador que tem dentro do PlayStation 3. Então, o PlayStation 3 é um PowerPC, as máquinas da Apple nessa época também eram um PowerPC, então, era um processador na época muito bom. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos em 91, ó, 91. O PowerPC tinha oito núcleos, oito cores. Hoje, você tem um i5, um i7 aí, a maior parte das pessoas tem um i7 na sua máquina, na sua casa, acho que deve ser quatro núcleos. Não é isso? vocês aqui têm... É, da interface, sim, lembrava bastante do Windows, do Windows XP. Na verdade, o XP copiou deles, né? Eles vieram primeiro. Então, ele tinha uma interface bonita, rodava num processador de oito núcleos, então, imagina para a época, você tinha uma máquina com oito núcleos, rodando em RISC, com uma interface gráfica bonita que rodava o Windows dentro. era matador. E uma coisa interessante, ela tinha reconhecimento de voz, você podia dar comando de voz e ela fazia, tipo, abrir Excel. Ele ia lá, abriu Excel. Isso em 91, pessoal. Olha que negócio doido. E por que esse daí não dominou o mercado? De novo, quem que era o dono? IBM. E a IBM que ela fez? Segurou. Na hora que ela segurou, matou o sistema. Mas ele rodava. Coisas de OS2, coisas de DOS, coisas de iX, que eram Unix, coisas de Windows e de outros sistemas também. então era um sistema que rodava quase tudo, rápido, bonito, rodava num processador nervosíssimo para a época e não pegou porque era caro, difícil piratear, não tinha essa licença de rodar na sua casa e não tinha popularização. A IBM falou assim, meu, se eu tenho o melhor sistema operacional, eu não preciso fazer propaganda. Ele vai vender sozinho. Só que esqueceu que a pessoa não sabia disso. Então, acabou matando o sistema operacional. Então, olha o que tinha. Isso era o que a Microsoft tinha, o Windows 3.1 e isso era o que a IBM tinha. Dá para ter uma noção de como que a Microsoft tinha uma porcaria. E por que vendeu mais a Microsoft com essa coisa horrorosa do que aquela coisa linda da IBM marketing? Até aqui alguma dúvida? pessoal, são 10h27. Eu vou fazer a chamada para não estender muito nossa aula hoje. Tudo bem? Então, eu vou... E depois a gente continua a partir daqui. Só de curiosidade, só essa aula são 123 slides. A gente fez até agora 49 nas duas aulas. só para vocês terem noção aí de como que tem conteúdo nesse negócio. Só de histórico do sistema operacional. Nós nem entramos no sistema operacional, só para vocês saberem de onde vieram as coisas. Ok? Deixa eu fazer a chamada aqui. Bruno Henrique. Presente. Beleza. Carlos Henrique. Tem alguém antes disso aqui? Ah, tem um monte aqui. Desculpa. Augusto. Presente. Bianca Faustino. Bruno Aparecido. Não está aí? Faltou. Bruno Henrique. Acho que ele já respondeu já. Carlos Henrique. Carlos Henrique. Não? Ciro José. Ciro. Também não? Edivaldo. 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 Presente. Erick. Gabriel Vitor. Presente. O Carlos estava na aula. O Carlos estava na aula. Beleza. Está colocando aqui. Guilherme Henrique. Guilherme Henrique. não? Gustavo Silva. O Henrique está presente. Iago. Iruan. 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 Isaac. Isaac. Está ligado? Isis acabou de responder ali, então eu sei que está Isis. Ítalo. Isabela. Ah, beleza. Ela está presente. Então, beleza. Jaine. Jéssica. Ah, o Iruan também está? Então, deixa eu colocar aqui presente. Jéssica está presente? Jéssica está presente? Jéssica. Não? Jonathan. Quem está com a mão levantada aí? Jonathan está presente. Jéssica também. José Augusto. Jéssica. Jéssica. Júlia. Leandro Antônio. Leandro Antônio. E Letícia. 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 Ela está. Então, beleza. Então, presente. Luana. Lucas Antônio. Luana. Lucas Viana. Lucas Vinícius. Lucas Vinícius. Luiz Davi. Luiz Felipe. Luiz Felipe. Luiz Felipe. Luiz. Ah, quem já foi chamado. A quem já foi chamado já. Não esqueça, pessoal. Quem está saindo aí, que já foi chamado. Quarta-feira tem. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Coloca o link lá. E depois vou passar alguns materiais extras para vocês assistirem no EAD. Tudo bem? Bom final de semana para aqueles que não verem. Luiz Felipe não Marcos Vinícius está presente Mariana Boa noite para todos aí Mariana não Pedro Henrique Pedro Henrique não Priscila Priscila não Vanessa 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 Priscila e Vanessa caíram então Priscila e Vanessa caíram beleza Vitor Priscila e Priscila e Vitório Priscila e Priscila e Vandero não o Pedro tinha falado mais cedo qual Pedro Pedro então Pedro está aqui Raval beleza está aqui está com presente mais alguém então por enquanto tem a Mariana o Luiz Felipe o Lucas Antônio o Isaac o Ciro o Bruno e o Vandero estão com falta se vocês estiverem aí por favor avise se não estão com falta Boa noite pessoal então até semana que vem bom final de semana a todos e semana que vem não esqueça semana é a nossa ciência e tecnologia vou colocar o link lá para vocês entrarem na palestra não esqueçam de colocar presença antes de entrar e ir lá e marcar presença tudo bem bom final de semana e depois eu deixo o material complementar lá para vocês um abraço